Você sabe de qual youtuber é essa logo? E essa aqui? Neste desafio você terá que adivinhar o youtuber pela logo. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like no vídeo. Agora vamos lá! Essa é a logo de qual desses youtubers? Você sabe? É a logo do Enaldinho. E essa logo aqui, você sabe de quem é? É da Emilie Vick. De qual desses youtubers é a logo? Diz aí! Rafa e Luiz. Adivinha o youtuber pela logo? Natan por aí. Você sabe de qual youtuber é essa logo? Jazz Ghost. Você reconhece essa logo? É do Void Kawan. Diz aí de qual youtuber é essa logo? Lucas Neto. Adivinha o youtuber pela logo? Léozinho. Quero ver você adivinhar essa aqui. São dois youtubers famosos. Maria Clara e JP. Essa é a logo de qual desses canais do YouTube? Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Julia Mayniguel. Essa logo é de qual youtuber? É a logo do Geleia. Você sabe de qual youtuber é essa logo? Kathleen Martins. Essa está fácil. Você sabe de quem é? É do Problens. De qual youtuber é essa logo? Diz aí! É do Flakes. Adivinha o youtuber pela logo? Rafa e Luiz. Essa é a logo de qual desses youtubers? Você sabe? Robson Abreu. E essa logo aqui? Você sabe de quem é? Natan por aí. Adivinha de qual youtuber é a logo? Robin Hood. Você reconhece essa logo? Diz aí de quem é. É do Atos. Essa é a logo de um youtuber bem famoso. Você sabe quem é? Mr. Beast. Esse personagem aparece no canal de qual desses youtubers? É o Zap, do Enaldinho. Diz aí de qual youtuber é essa logo. É da MC Divertida. Reconhece esta logo? Tente adivinhar de quem é. Gato Galáctico. De quem é essa logo? Beto Gamer. Adivinha o youtuber pela logo. Gato Galáctico. Brancoala. Adivinha de quem é a logo? É do Ted. De qual dessas youtubers é a logo? Natasha Panda. Descubra o youtuber apenas pela logo. Alanzoca. De qual dessas youtubers é a logo? É a logo da manteiga. Você sabe de qual youtuber é essa logo? Dudu e Karol. De qual youtuber é essa logo? Rei Davi. Esse personagem aparece no canal de quais youtubers? Diz aí. É o Face da Rafa e Luiz. Você sabe qual canal do YouTube tem essa logo? É do canal do Musa. Essa é a logo de qual desses youtubers? Lucas Neto. Esse personagem aparece no canal de qual dessas youtubers? É o Buggy da Luluca. Essa é a logo de qual canal do YouTube? É do Tex. E essa logo aqui? Você sabe de quem é? Peter Jordan, do Einerd. Reconhece essa logo? Tente adivinhar. É da Kazé TV. Essa logo pertence a qual youtuber? Você sabe. Authentic Games. De qual canal é essa logo? Desimpedidos. Diz aí a qual youtuber pertence essa logo. É do Robin Hood. Adivinhe qual é o canal do YouTube? É o Zezão. Adivinhe o youtuber pela logo. É do canal Você Sabia. Você sabe de qual time de esportes é essa logo? É da Laude. Essa é a logo de qual desses youtubers? Edu Kolf. Quero ver você adivinhar essa. Lofi Girl. E esse personagem, é de qual youtuber? Diz aí. Gato Galáctico. É a logo de um canal de quiz. Você sabe qual é? Maca Quiz. Qual desses youtubers tem essa logo? Você sabe? É a Papille. Não poderia faltar a logo do nosso canal, né? Aproveita e já se inscreve aí pra não perder os vídeos novos. Não esquece de comentar qual é o seu youtuber favorito. E aí na tela está aparecendo mais um quiz de youtubers. É só clicar pra continuar assistindo. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.